O estado do Rio Grande do Sul ofereceu 9,45% de reajuste aos professores gaúchos. O indicador é inferior ao aprovado pelo governo federal para a recomposição do piso nacional da categoria. A proposta foi formalizada em reunião realizada na tarde desta terça-feira. O governador Eduardo Leite, que já havia afirmado depender da compensação das perdas de arrecadação de ICMS para definir os indicadores de reajuste, argumentou que existe um caminho positivo com a decisão do ministro Luiz Fux de suspender a lei que zerava o imposto sobre os custos de transmissão e distribuição de energia, ampliando assim o percentual de arrecadação dos cofres públicos. Caso óbvio, a decisão que hoje está em caráter liminar seja confirmada. Falamos sobre questão de concurso público, estamos encaminhando um novo concurso que deve ter edital publicado logo mais em março, finalmente a gente já deve superar alguns temas relevantes. Falamos sobre a questão dos servidores, uma pauta que o sindicato também está se debruçando e nós temos um compromisso de abrir a discussão sobre a questão dos servidores de escola, não apenas professores, nós estamos falando sobre piso de professores, mas há uma preocupação do sindicato corretamente sobre a questão dos servidores, funcionários de escola, que são importantes também no processo pedagógico e que tem hoje o salário básico menor do que o próprio piso e que gera uma série de problemas e o governo está assumindo esse compromisso. Vamos abrir uma mesa de negociação, temos um limite que a lei de responsabilidade fiscal nos impõe, que a gente não pode encaminhar alterações do plano de carreira no período em que a gente esteja no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal no gasto com o pessoal, mas a gente pode começar a discutir, tentar construir caminhos e o nosso compromisso é de que não encaminharemos nada para a Assembleia sem uma ampla discussão com o sindicato anteriormente. Sobre, efetivamente, o ponto do reajuste do piso, o que o governo está trazendo, que é o que as condições fiscais, por um lado, nos dão segurança. Na verdade, estamos sendo até ousados, porque estamos confiando de que as questões em Brasília vão se resolver, ou pelo menos terão uma resolução mais positiva para o Estado. Recentemente houve a decisão do ministro Fux sobre a questão de TUSD e TUSD. Isso sinaliza uma recomposição de partes das nossas receitas. Então, o governo está trazendo o que? O encaminhamento deverá ser, neste momento, é de 9,45% na tabela de remuneração dos professores. O CEPER sindicato quer a inclusão dos professores aposentados na negociação de reajuste, além dos funcionários de escola. O governo afirma que pretende estudar os efeitos do piso sobre a parcela de irredutibilidade dos aposentados. Estamos analisando a proposta que o governo apresentou à direção esta tarde. Qual é a proposta? 9,45% no plano de carreira para todos os aposentados e da ativa. Ele quer continuar utilizando a parcela de irredutibilidade, que imediatamente nós colocamos que a nossa pauta é uma. É 14,95% para todos, incluindo também aqueles professores aposentados que perderam a paridade e os nossos funcionários de escola. Vamos retirar aqui uma pauta de mobilização. Aguardamos todos vocês no dia 3 de março para demonstrar forças e podermos tentar buscar avançar mais essas propostas. A proposta do governo garante o pagamento do novo piso salarial de R$ 4.420,55 para 40 horas de trabalho semanal, incidindo os 9,45% para todos os níveis de carreira.